E a gente conversa agora com o presidente do Atlético Paranaense, Marcos Coelho. O Papai Noel chegou mais cedo, não chegou? Chegou um pouquinho antes, né? E veio fantasiado de vermelho e agora com preto também. Presidente, o coração ainda deve estar batendo forte, não. A gente vê essas imagens aí. Imagina quem estava ontem junto com o time, que foi o seu caso. Fortíssimo é uma emoção indescritível. Realmente ser campeão brasileiro é uma coisa maravilhosa. E ainda mais imaginando a festa que essa torcida estava fazendo aqui. E que infelizmente nós não podemos participar dela com toda a sua plenitude. Mas vai aqui o meu grande abraço a essa torcida. Considerada a mais bonita do Brasil, né? É, veja bem, a grande vantagem de você chegar às finais de um campeonato brasileiro é a visibilidade que você alcança nacionalmente. O que todos nós já sabíamos aqui há muitos anos, que a nossa torcida era a torcida mais fanática, a mais vibrante do país. Agora o resto do Brasil acabou vendo, né? E adicionalmente conhecendo também a beleza. E em que momento deu para sentir que o título era do Atlético? O senhor que estava lá acompanhando o jogo no campo. No campo? Quando o juiz apitou. É mesmo? Não deu para refrescar antes? Fica o coração na mão. É que a emoção não nos deixa ser racionais nesse momento. Mas, racionalmente, é evidente que deu para perceber no início do segundo tempo, quando o São Caetano voltou muito mais inseguro. E quando o Atlético, então, marcou o gol, aí o jogo ficou realmente fácil. Nós definimos o jogo, os atletas só tocaram a bola e foi esperar o momento de conclusão e receber aí as medalhas que estão aqui no peito, inclusive. Pois é, o senhor falou há pouco dessa torcida que o senhor considerou maravilhosa. E essa torcida inteira, quer saber agora, né, Fernando? O futuro. Geninho fica, já tem uma definição. Palmeiras está em cima, enfim, tem que definir isso logo. Como é que estão as negociações, presidente? Ele já disse que o passe dele ficou mais caro, isso óbvio. Aliás, acho que esse time todo amanheceu mais caro hoje, né? Exatamente, amanheceu muito mais caro, muito mais valorizado. O Atlético Paranense está mais valorizado, o futebol do Paraná, o Estado do Paraná, todas as nossas coisas aqui ficaram mais valorizadas, graças a essa belíssima conquista. O Geninho, hoje mesmo, está conversando com a nossa direção de esportes para tratar da renovação do contrato. A possibilidade da permanência dele é muito grande. Nós admiramos muito o Geninho, não apenas pela qualidade do trabalho dele, mas também pela pessoa que ele é. Ele se encaixou perfeitamente dentro do Atlético, era uma pessoa tranquila, fácil de trabalhar, né? Num clube, às vezes, muito complicado, porque é muito emocional. O Geninho trouxe a tranquilidade que nós precisávamos. Mas não só ele, pois é, eu ia falar sobre isso também. O Alex Mineiro também é uma situação que deve ser definida hoje, se tudo der certo. Se nós não tivermos nenhum problema, os nossos diretores da hora do Departamento de Futebol, o Ademir, o Alberto Maculã e o Valmor, estão tratando, nesse momento, dessas situações. Se tudo der certo, nós vamos dar aí mais dois presentes adicionais à nossa torcida. Para a gente encerrar rapidinho, como é que fica, então, o time do ano que vem, presidente? Olha, o time vai ficar forte, como sempre. O Atlético tem montado equipes, tradicionalmente, bastante fortes, bastante competitivas. E eu acredito que no ano que vem não será diferente. Muito ao contrário, até porque nós temos aí competições bastante boas para participar, importantíssimas. E nós devemos ter um elenco, como sempre, bastante positivo. Parabéns e muito obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço.